Olá, meu nome é Maria Aviamonte, sou atriz, sou brasileira, e eu vim aqui contar pra vocês que as inscrições para o sétimo Festival Internacional de Cinema Independente em Língua Portuguesa do Canal Cubo foram prorrogadas. Então você que ainda não se inscreveu, tem até o dia 15 de outubro pra se inscrever. Pra mais dúvidas em relação ao edital, tem tudo no site do canal, que é www.canalocubo.com. Beleza? É isso. Vem pro nosso quadrado. É Cubo, é gratuito, é só da Play. Obrigado.